Fala galera do Deu Merda, Deu Merda pra mim, Deu Merda pra você, Deu Merda pra todo mundo Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica super legal pra evitar o fator encolhimento no nosso cabelo Bom, eu já tinha ensinado isso aqui antes, mas tem muita gente que não tem um secador pra poder usar E o secador não é muito indicado pra ficar usando direto, 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 direto com muita frequência no cabelo Porque senão vai acabar enfraquecendo mais o nosso cabelo que já é bem fraco, ok? Então, continua assistindo o vídeo que vocês vão adorar, o tutorial de hoje que é super fácil, rápido não é não Rápido não é não, dá um trabalho legal, tá? Mas vamos que vamos que vai dar tudo certo, seu cabelo vai ficar volumoso e com definição Que eu sei que vocês gostam, tá? Vamos lá assistir Pra começar, eu lavei o meu cabelo, tá? Com shampoo e condicionador, tá bom? Hoje eu não fiz hidratação, porque eu tava um pouquinho na correria, não fiz hidratação Mas vocês podem ver que meu cabelo cresceu bastante, bastante, bastante mesmo Ele tá sem produto nenhum e ele tá ainda um pouco úmido, como vocês podem ver, né? Então vamos lá, o que que eu faço? Pegar o creme pra pentear, eu tô usando esse daqui da Ação Online, tá? Brilho máximo, ação rápida, tá bom? Da Ação Online, esse potão aqui roxo que eu gosto bastante Vocês usam da preferência de vocês Vou pegar a parte por parte do cabelo, ó, vai esticar e não vai passar na parte de cima, tá vendo? A gente vai passar... Ó, a gente pega o cabelo, a gente estica e passa o produto, o creme, de pentear Nas pontas, mas pras pontas, tá? A gente não vai passar nessa parte aqui Essa parte aqui a gente vai deixar livre de produtos Ó, vocês reparam que o que que acontece já com o cabelo Meu cabelo tava sem produto, ficou cheio Passei o produto, ele encolheu Música 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 Não precisa ter medo de exagerar nas pontas não, tá? Pode tacar bastante produto Música A gente dá uma balançada babado pra poder, tipo, ir ativando os cachos, tá? Música Depois que vocês passaram o creme por toda a parte das pontas do seu cabelo Você pega um gel E lembra que eu falei que não era pra passar na parte perto da raiz? Então, o gel vai entrar mais nessa parte pras pontas, entendeu? O que que vai acontecer? O gel vai ajudar a enrijecer essa parte aqui E aí o cabelo não vai pesar, ele não vai encolher, entendeu? Porque você vai esticar pra passar o gel, ok? Então vem comigo que vai ser mais fácil vocês verem Música Viram? Agora vocês vão repetir o processo por toda a parte do cabelo Que vocês não passaram o creme e que vocês querem tirar o fator encolhimento Música Ah, só uma coisa Não é pra passar lá na raiz, não Deixa um espacinho pelo menos de um dedinho Pra poder vir começar com gel até as pontas do cabelo Música 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 Então é esse o resultado, gente Esperei meu cabelo secar naturalmente Dei um pouquinho de volume na raiz com pente e garfo Como eu sempre faço E aí fica assim Um resultado que fica super leve Eu gostei muito da finalização dessa forma E o gel não fica assim, tipo, muito duro no cabelo Ele só deixa o cabelo ficar com um volume mais natural E evita do cabelo dar aquela murchada Quando a gente dá aquela suada e tal no nosso dia a dia Então eu gostei muito Espero que vocês usem Espero que vocês façam Me contem o que vocês acharam Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal E compartilhe com todos os amigos Deu merda pra mim Deu merda pra você Deu merda pra todo mundo Deu merda Fui Música 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 Música